Bom dia galera, bom dia, são 11 horas da manhã, dia 1º de setembro de 2015 Vamos começar a descer a Serra do Azeite no estado de São Paulo, município de Cajati Que passa a divisa aí ó, de Cajati com Barra do Turvo Meio aqui em cima aqui, vamos começar a descer a serrinha aqui agora Vou fazer o vídeo até lá embaixo aí pra vocês, bem bacana Vou botar a câmera só na frente pra vocês verem a qualidade da imagem, pegar o áudio melhor Ter uma paisagem melhor e vou conversando com vocês aí Desculpem, peito bem carregado Galera, eu quero falar pra vocês a respeito de emprego, de serviço Pessoal que quer ir pra estrada, não consegue oportunidade Quando consegue, faz besteira A estrada, o emprego em si é uma coisa comum Eu quero dizer o seguinte, quando você está procurando um serviço Você se sujeita a qualquer tipo de coisa Principalmente quando você está com uma necessidade muito grande Ou você não é daquela área e você quer adentrar aquela área Vamos falar então da área de transporte, da área de caminhão Que funciona da seguinte forma Eu com a minha experiência de um bom tempo aí de estrada E vejo muitos comentários, muita conversa de roda, de motorista Converso com muita gente E é sempre aquela mesma conversa, né? A vez quando o cara está desempregado Ele vai procurar um emprego Digamos até o primeiro emprego, no caso O cara é carteira branca Eu passei por isso Muitas vezes O sujeito É bonito, né? Olha que bonitão, nove eixos Esse é sete eixos, acho Tem 30 metros Mas vai mexer com esse troço aí pra você ver Não entra no cliente Tem que deixar a carreta de um lado E desembarcar Ih, rapaz, isso aí está uma trabalheira, rapaz Vê se tem uma trabalheira que dá mexer com isso aí Eu mexi bem no começo Eu fui um dos pioneiros a trabalhar com 30 metros Hoje eu quero trabalhar com 3 metros Tá bom Então, voltando ao assunto É... É sempre assim, ó Rapaz, deixa eu capturar uma foto aqui Que essa imagem está ficando bem bonita, hein? Aí, mais uma É que eu vou filmando Dá pra capturar a foto da filmagem também E... Você já deve ter notado, às vezes Que é sempre assim O cara, quando ele vai começar a trabalhar Tudo é... Ele sujeita a todo tipo de coisa Na maioria 98% O cara começa o serviço Daí Passa seis meses Nada mais já é bom pra ele Dentro daquela empresa Os companheiros não prestam Aquele caminhão que ele... No começo ele pegou Já não é mais bom Já não gosta mais daquele caminhão Aquele caminhão ruim Aquela carga que ele vai buscar Já não presta mais Aquela... Aquela linha que ele faz Já não é mais... Então é... Existe esse certo de... Que as pessoas Vão... Vão se adaptando ao serviço Ela vai se... Ela vai desprezando Aquilo que ela tanto queria Então ela procura Às vezes é... Um serviço Um emprego E depois que ela consegue Ela relaxa Já trata as pessoas De uma forma diferente Já não é mais... O... O mesmo... Não tem mais o mesmo rendimento Pra trabalhar É... Reclama de tudo Briga com os companheiros É... Não faz o serviço Bem feito Começa a roubar Começa a meter a mão Começa a tirar Vender coisa da empresa É... Modificar a forma de trabalhar Ele muda a profissionalidade dele Isso aí tem muito Muito, muito, muito Então eu digo Quando você arrumar um... Um emprego Por mais simples que ele seja Procure sempre se dedicar Sempre trabalhar com a mesma forma É o famoso Dá o fogo de palha Que a gente fala Dá aquela inflamada no começo Daqui um pouco Apaga Então o famoso motorista Fogo de palha Tudo no começo Pra ele é... O cara tá milhão Mas daqui seis meses Oito meses É só reclamação Nada presta Nada é bom E ele não dá valor mais No emprego que ele tanto queria E acaba sendo um péssimo profissional Porque dessa forma Ele vai se tornando É... Presunçoso, né? Ele não quer... Ele não tem um senso crítico Ele não se autocritica Ele não se autoavalia, né? Pô, mas será que eu tô... Tô agindo da forma correta? Será que tá bom? Será que não tá? Ele tá sempre achando Um meio Pra reclamar Daquilo que ele tanto queria Então é... Eu aconselho Se o conselho fosse bom Ninguém dava Vendia, né? Então eu não aconselho Simplesmente eu falo O seguinte Você quando tá... Tá desempregado Procurando emprego Procure ser sincero No que você for fazer Procure ser sempre a mesma pessoa Se você acha que... Não serve pra aquilo Aquele emprego Não pegue ele Vá procurar outra coisa Porque tudo que é novo Que é novidade No começo é ótimo Eu já citei esses exemplos Várias vezes E... Eu comparo Não... Comparo não, né? Eu... Descrevo de uma forma assim Não prejorativa Mas sim de uma forma É... Real e evidente É como você... Quer conhecer uma mulher Você deseja tanto aquela mulher Você... É linda, maravilhosa Você há 5, 6, 7 anos Você deseja ela E de repente Por um... Um lapso Do destino Você consegue aquela mulher Ótimo Mérito seu Você tem... Tudo aquilo que você queria dela Isso seria no caso Um emprego Só que daí no começo Você faz amor com ela todo dia É amor daqui Beijo dali É o maior carinho Durante 6 vezes 8 meses Só que se você não tiver amor por aquilo E você não... Não for sincero naquilo que você tá Naquela atitude E você não souber dosar isso Ele acaba enjoando Você... Você deixa de ser Aquilo que você era no começo É como o namoro Por que que... Tantos casamentos Eles se fazem Porque no começo Quando o cara começa a namorar Ele trata de uma forma Depois que ele casa A noiva Que ele vê Parece que ele adquiriu A propriedade dele, né Vulgarmente falando Ele se acha no direito De relaxar E o emprego é a mesma coisa Você faz aquilo Com afinco Com amor e carinho No começo Você tem que levar aquilo Sempre da mesma forma Porque senão você acaba De uma forma É... Deixando... Deixando de... De desgastar Aquele serviço Ou desgastar o amor É uma... É uma coisa que vem na minha cabeça Então... Assim... Uma forma mais fácil De eu explicar Então daí às vezes O cara acaba Aquela mulher que ele desejava tanto Aquela menina linda Daqui a um ano Já não é mais a mesma coisa Ele já quer procurar outra coisa Nem diz aquele ditado O cachorro pode ter A maior ração do mundo Mas se largar ele na rua Ele vai virar lixo, né Não tem como Então essa... Essa... Essa personalidade De muitas pessoas Ele não faz as coisas Com carinho Com amor Acaba sendo... Ele mesmo prejudicado Porque com o tempo Ele vai deixando de fazer O trabalho Da mesma forma Que ele fazia no começo Indo pro... Eu vejo muito Muita gente que quer Queria entrar tanto na empresa Entrou lá Foi lá Fez os exames Fez o psicotécnico Fez o exame médico Tava com aquela vontade De trabalhar Ah, passou Não chegou nem a dois meses É porque essa empresa É uma porcaria Porque essa linha Que me deram aqui Não presta Esse caminhão aqui É uma porcaria Eu vivo quebrando Porque isso No começo era tudo bom Era tudo bom Só que... É o desgaste, né? O cara começa a se envolver Com outros funcionários Pessimistas Que trazem sempre Pra empresa Uma forma De... Ao invés de trazer Vestir a camisa Pra empresa Pra poder ganhar Conseguiu Que a empresa vá bem Ele começa A pôr defeito em tudo Começa A trazer Os outras pessoas Então se for pra você Andar com pessoas Negativas Dentro da empresa Pessoas que prejudicam No lugar Onde você tá ganhando O teu pão É melhor você andar Sozinho, viu? Então tem esse Esse fator aí De a pessoa Se você Vê que aquilo ali Não é pra você Saiba Procura Tem muita gente Que quer ser motorista Quer ser caminhoneiro Quer trabalhar na estrada E... Mas ele não serve Pra aquilo Não nasceu pra aquilo E é só a vontade dele Depois que ele começa A achar A viver na estrada Aí As dificuldades Que a gente encontra Ele acaba desgostando Já não é mais o mesmo Do jeito Que ele imaginava Nessa semana aí Passada Que ele tava conversando Lá Um diadema Que eu fui O Matos Foi o Antônio Foi o Willian Lá Começando Pois é Eu tinha Tanto fogo Tanto Tensão Por isso De estrada Mas depois que você Fez os vídeos Não que eu perdi A vontade Mas eu Fiquei mais centrado Nas coisas Eu já tenho Um pé mais atrás Já começo a ver Que não é Assim aquilo Que a gente Sempre imagina Porque eu falo Pra vocês E digo Experiência Tudo Enjoa Tudo Dá uma estafa Tudo tem uma fadiga Tudo cansa Qualquer emprego E a estrada O caminhão Não vai fugir disso Também Acontece isso Você queria Estar em casa Você queria Estar em determinado lugar Um aniversário Um casamento E você não pode É aquela frase A minha vida É viajar Você viaja O que me prende É a liberdade Hoje você almoça Aqui Daí você janta Lá no estado Você toma café Em outra cidade No outro dia Você está em outro estado E assim vai indo É legal Determinado ponto é Você não tem aquela Mas isso se torna rotina Você queira Não queira Isso se torna rotina Pra gente Se torna E eu as vezes Quando saio um pouco Da linha Assim Vou pra outro lugar Eu gosto Porque você ficar Fazendo só ali O resto Se me tem curso Passando aqui Tanto tempo Você acaba enjoando Daquilo Eu conheço Cada curva Cada buraco Cada lado Que puxa Essas curvinhas Tanto que eu já passei É bom É Uma coisa Que a gente Aprendeu fazer Não ganha tão mal Pra quem não tem Muito estudo Que nem eu Que tenho o segundo grau É Eu não vou achar Um outro serviço Pra ganhar O que eu ganho aqui Sem um curso técnico Sem nada Foi tarde demais Eu vim cair no caminhão Por acaso Não optei isso Por De infância E Foi por necessidade Foi por O alofato De Financeiro Mesmo Então Não procurei isso Foi vindo por acaso E pela A necessidade Mesmo Agora Tem gente Que gosta Disso Assim De nascência Já nasce com essa essência De caminhão Só que as vezes Vai pra estrada Muda Muda O cara muda o pensamento Porque se ele for um cara Que se irrita Um cara nervoso Que é natural No começo Você acaba É Pegando Às vezes Absorvendo mais A parte ruim Do que a parte boa Principalmente O fato Às vezes De quem é mais Que é empregado Que nem eu A gente Não tem essa liberdade Que o pessoal Pensa que a gente tem Tem o sistema Rastreado Até se eu abrir a porta Aqui a empresa sabe Onde que eu tô Porque onde que eu abri a porta Então Já que é Dono de caminhão É proprietário de caminhão E já tem Um pouco mais Digamos De autonomia De si Ele vai pra onde ele quer Se ele quer Pegar aquele frete Ele pega Só que também Não dá pra escolher muito Senão ela acaba Não fazendo nada Na vida Então Principalmente Quem é empregado Tem esse fato Do cara ser Bem vigiado Você Se torna um robô Pra dirigir Você tem que tomar cuidado Porque Você depende Daquele emprego A sua família Depende daquilo ali Esse é o ganha-pão Você tem Tem pra quem Dá satisfação Do caminhão Da onde você vai Porque você foi Porque você parou Porque você saiu Porque você não foi Porque você veio Tudo isso Você tem que dar Essa atenção A atenção Da empresa Então A forma Que você dirige Você tem que ter Metas Média Determinado horário Você não pode Estar parando Em qualquer lugar Tem gente Que não vai se adaptar Com isso Tão fácil Às vezes Você passa Dias e dias Lá Esperando uma nota Esperando Sai carga Esperando Chega uma sexta-feira Você pensa Que vai vir embora De repente A logística Te manda Pra outro lugar Né Júlio Né Mineiro Você é a galera Lá da logística Da minha empresa Às vezes Você pensa Que Que é tudo Mar de rosa Não é não Mas é bom Não vou dizer pra vocês Se fosse ruim Eu já tinha saído Eu tenho vontade Tenho projetos De fazer outras coisas E tal Mas eu tenho que estar Bem centrado E com uma estrutura boa Pra poder fazer O que eu quero Né O que eu gosto De fazer O caminhão Entrou na minha vida De uma forma Que eu falei Por necessidade financeira Mesmo Pra ganhar um pouco mais E no começo Era tudo muito difícil A gente se adaptar A essa vida de estrada Viver fora de estrada Dormir em caminhão Não ter Não ter dia Não ter horário Não ter domingo Não ter feriado Não ter Essas coisas aí Então a gente Pra nós Que estamos na estrada Todo dia É igual Todo dia Todo dia Todo dia Segunda-feira Ou todo dia Domingo Todo dia sábado Então não tem Essa coisa Dizer não Você Você pode escolher O lugar Às vezes o pessoal Fica perguntando Ah Jair Por que você não vai passar aqui Não é eu Que termino Eu sou Eu sou uma peça De um grande conjunto De uma grande De uma grande empresa Então Às vezes Quando tem carga Para um lado Vai Quando não tem Vai para o outro Então eu não me determino Para onde que eu vou E E o que eu tenho que fazer Isso aí é tudo ordenado Para uma logística De empresa Mas é bom Você Não tem Aquilo Não trabalha fechado Você não trabalha Com Só que É aquilo que eu falei Fica muito sozinho Tem que estar conversando Assim que nem eu Com o celular E fazendo o vídeo Para vocês Tá bom galera Só um papinho Para não deixar a serra No No vácuo aí Quem quiser Pode tirar o áudio E escutar Essas besteiras Minhas aí Deixa só a paisagem Só para não deixar o vídeo Sem som Uma conversinha informal Sem nada Mas Quem tem vontade Vem para a estrada Experimenta Vê se é isso que quer Se não é aquilo Sai Vai procurar outra coisa Tem gente que não serve Para ser caminhoneiro Tem gente que Já nasceu para isso Gosta disso Vai viver disso Para o resto da vida Vem passando de pai Para filho De tio Para sobrinho E tem gente que Não nasceu para isso Às vezes pode pensar Que é uma coisa E depois Às vezes Acabar se decepcionando Mas não é ruim não Dá para viver Dá para ganhar Eu só desaconselho Quem tem criança Muito pequena Bebezinho É casado novo Porque Você vai perder muito Da sua família Na estrada Como eu perdi Agora que meus filhos Estão grandes E já compreendo bastante Já não sinto tanto Essa Essa parte Eu já perdi isso Então quem tem criança Pequena É casado novo O melhor é ficar Por perto de casa Fazendo entrega De mercado Trabalhar com a Fiorino Com a Van Com a Cômica Está todo dia em casa No máximo Um dia No outro Fazer umas viagens Perto E quando os filhos Crescer Ou tiver com a estabilidade O melhor é Pegar e viajar Um pouco mais longe Voltar toda sexta-feira Aí vai indo Como se fosse fácil Escolher isso Não é tão fácil Também Hoje em dia Você Achar um emprego Que você possa escolher A forma que você Quer trabalhar Depois que você Se envolve Com o caminhão Meu filho Tua vida muda muito Valeu galera Um abraço Tudo de bom Hoje dia 1º de setembro 2015 Terminando aqui A Serra do Azeite Estado de São Paulo A descida Tranquilinho Badardo Boa Sem alteração Temperatura de 29 graus Tá tudo ótimo Acabando descer A Serra aqui Cuidado Esses finalzinhos De Serra Os guardas Adoram ficar No finalzinho De Serra Que cara Larga Se você segue Além Você não vai ter Problema Não Vai Trabalhar Com tranquilidade Agora Quem não segue Tem que tomar Cuidado Desça devagar Desça na velocidade Que você vai Vai ter Problema Com o radar Vai ter Problema Com ninguém É só isso Se tivesse Um radar Um guarda A cada 5, 6 km Acho que Vai diminuir Noventa Por cento Dos acidentes Nas estradas Te garanto Valeu galera Um abraço Tudo de bão QRA celular De área de bordo De um caminhoneiro Passando um pouco Da vida Da estrada Um estilo Diferente De trabalhar Sem bagunça Sem Sem citação Sem Nenhum tipo De apologia Nenhum Um jeito normal De trabalhar Como milhares De caminhoneiros Que trabalham Igual a eu Não sou eu Só eu Que faço isso Não Tem milhares E milhares De gente Que trabalha Exatamente Como eu Trabalho E raramente Aparece aí Uns cabeça De baga No meio Estragando as coisas Daí acaba O pessoal Generalizando Toda a classe Mas tem milhares De gente Um abraço Para quem trabalha Dessa forma Para quem trabalha Correto Para quem não precisa Fazer porcaria Na estrada Para quem Cuida do seu corpo Cuida do seu caminhão Cuida da sua família Cuida da sua vida Cuida do patrimônio Da empresa E isso é Se chama Profissionalismo Tocador De caminhão Por aí Tá cheio Que não vai muito longe Os profissionais Hoje em dia São São poucos E são os mais requisitados Pelas grandes empresas Porque O que as grandes empresas Precisam É de grandes profissionais Que cuidam Do seu patrimônio Que cuidam Do seu cliente Que cuidam Da sua saúde Da sua família E cuidam Da carga E valorize Tudo Os companheiros Os clientes A empresa em si Vista a camisa Isso é importante Então Não é porque Você trabalha De empregado Que você tem Que ser relaxado Valeu galera Bom dia Do seu trabalho Do seu trabalho